É o seguinte, hoje também é dia de receita, prática, fácil, deliciosa e a Priscila caprichou na receita de hoje, viu? Pra você fazer bonito com a sua família, você hoje vai aprender um requeijão cremoso maravilhoso, ó! Dá uma olhada! Bem-vindos a mais um Gastronomia em Dia! E hoje teremos uma deliciosa receita, rápida, prática e bem saborosa, como sempre, né? Um delicioso requeijão cremoso caseiro. Já pensou em você mesmo preparar o seu próprio requeijão? Então, fiquem ligados! Olha só, gente, a receita de hoje, ela é bem rapidinha e você vai estar colocando ela no seu café da manhã, no seu lanchinho da tarde, no seu cafezinho da noite. É um delicioso requeijão cremoso e vamos colocar em, olha só, vamos colocar em um parmesão e outro vamos colocar o tomate seco. Já só, aqui eu tenho um litro de leite, estou esperando ele aquecer, você vai aguardar ele, ele não vai ferver. Quando ele estiver começando a ficar aquela espuminha em cima, aí eu vou para o segundo passo. Gente, chegou o ponto. Agora eu vou desligar. Aqui eu tenho 50 ml de vinagre de maçã. Você pode estar usando outro tipo de vinagre, eu gosto de maçã porque ele não é tão forte como o outro. Olha só, gente, como ficou. Aqui você já tem, aqui eu vou passar por uma peneira. Você vai descartar esse soro. Esse soro aqui de baixo, pode descartar que ele está azedo. Pronto, gente. Na sequência, eu vou colocar aqui a nossa massa do leite. E vou estar temperando com sal. Não coloque muito por conta do queijo. O nosso queijo parmesão. Ah, na quantidade você fica a preferência. Aqui eu tenho 100 gramas. Queijo parmesão. Aqui eu tenho creme de leite. Eu tenho uma caixinha, mas eu vou colocar metade. Vou bater. O creme de leite, ele vai dar a cremosidade. Você vai deixar no ponto desejado. Olha só, gente, a textura desse requeijão. Aqui eu vou estar tirando um pouco para separar. Porque no outro eu vou colocar o tomate seco. Olha aqui, gente, terminamos. Rapidinho, né? Delicioso requeijão. Olha só essa delícia. E a textura, incomparável. E você pode estar fazendo, colocando os seus potinhos e deixando na geladeira por 10 dias. E quem sabe, nem aquela rendinha a mais, né? Um grande beijo. Me acompanhe nas redes sociais. E até a próxima. Tchau. Hum, vai bem, hein? Com um cafezinho, não é mesmo? Confira essa e outras receitas no portal 8se.com. Vem muitas novidades aí nesse portal badalado, viu? Tchau, tchau.